Você que de repente quer sair de casa, não quer ficar vendo o canal 13, vem aqui participar ao vivo, é uma festa impressionante aqui, esse festival de quadrilhas, a garotada participando, as crianças, aqui é muito tranquilo, e a gente tem um prazer muito grande de receber você aqui, e tranquilo porque aqui no Calde Companhia tem bebida, tem comida, tem tudo, e você vai se sentir muito bem aqui, clima muito gostoso, mas de repente a gente também tem mostrado aí a vista da cidade, uma vista maravilhosa. Queria agradecer a Zeni Tibarão e a Ruth, por nos ajudar aqui jogando a quadrilha, agradecer ao Everton Hills, da Lauque Modas também, hoje trazendo Marília Veloso e a Simone Carvalho, duas meninas maravilhosas que você vai ver no intervalo. Escureceu aqui, que você sabe, vamos lá. Muito bem, então agora nós vamos ter a desafiante, a quadrilha que vem também desafiar hoje aqui, a primeira que se apresentou, essa quadrilha vem da cidade de Pimenteiras, a quadrilha tem 48 integrantes, o organizador e gritador é o grande Jean Lucas, a quadrilha já tem 4 anos competindo, e tem como tema o heróis do sertão, Luiz Gonzaga, o rei do Baião, a quadrilha é atual campeã de Pimenteiras, vice-campeã do Festival do Vale do Sambito, além de ter sido a terceira colocada no Festival de Quadrilhas da cidade junina em Teresina. Então, a quadrilha tem nome, né, e veio aqui para disputar realmente. Então vamos começar então, recebendo aqui no palco, Beija Flor do Sertão de Pimenteiras. Boa noite, Picos! Viemos diretamente da cidade de Pimenteiras, Piauí, trazer um pouco da nossa cultura, da nossa tradição, que é o grupo cultural Beija Flor do Sertão, que já existe há 4 anos, como o Dorico falou, e nós viemos realmente para mostrar um show para vocês, tivemos falta de alguns integrantes devido problemas de saúde, mas viemos para apresentar a nossa quadrilha e mostrar para vocês o nosso trabalho. O CD já está pronto. Entrou, Beija Flor do Sertão, vamos lá! Canta, minha quadrilha! Canta! 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 E essa é minha beija-flor do sertão Essa quadrilha hoje traz o tema Heróis do sertão, Luiz Gonzaga, o rei do baião Para mostrar a influência dos nossos autores na literatura Com Mariano Suassuna E mostrar no cangaço Lampião e Maria Bonita E essa é minha quadrilha Simbora beija-flor, como é? Colorindo o olhar Fantasia Que nos leva a sonhar Quero ver minhas damas Poesia, melodia, todo dia Nos convidam pra dançar Vamos dançar, São João, beija-flor Simbora, minha família Quero ver E a fogueira queima, queima Queimou, haja amor e haja fogo Haja fogo, viaja fogo E a fogueira queima, queima Queimou, haja amor e haja fogo Haja fogo, viaja fogo E bora, meu amor e haja fogo O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João E bora, São João Quero ouvir vocês São João, São João Acende a fogueira no meu coração Sem bandeirinha Sem bandeirinha no alto Tem, tem, tem Tem casais te amando Tem, tem, tem Tem brincadeira no terreiro Tem quadrilha e fogueira E eu sem ninguém Sem bandeirinha no alto Tem, tem, tem Tem casais te amando Tem, tem, tem Tem brincadeira no terreiro Tem quadrilha e fogueira E eu sem ninguém Quero receber os meus destaques Quero ver Tem, tem E o que? Comprimento O lado direito O esquerdo E o direito É de Pimentela Show 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 O que? Só está Safoneiro E o que? Show Vamos brincar de roda Beijo Show Vamos brincar de roda E o que? Quero ver E o que? Show 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 Vamos brincar de roda E o que? E o que? Vamos 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 Eu só me satisfaz quando meu amor chegar Eu só me satisfaz quando meu amor chegar Quero ver Não sei mais o que fazer Pra trazer você pra mim Conto tanto de você Muito mais que até de mim Mas você não deu valor E às vezes sim Quando digo meu amor Pare, olha e paga Quero ver Show Achou Por que, beijos, eu quero ouvir vocês Estou apaixonado Quero ouvir Alucinado por você Estou apaixonado Louco e apaixonado Porque sou louco por você Estou apaixonado Louco e apaixonado Alucinado por você Quero ouvir Quero um, vem, bota pra cima É show Show Quero um Show Vem, vem, bota pra cima Morte e vida Morte e vida Sibirinha Casa grande Senzala Altos da compadecida Alião Os quatro São páginas Retratos dessa fila E o que, beijos? João Grilo Andando Andando Mandando Marujada Morró e arrasta a fé É freio É manquipite Maracatu e pastoril Luiz Gonzaga É folclore É cultura do Brasil É freio É manquipite Maracatu e pastoril Luiz da Câmara Maracatu É cultura do Brasil Música Música Quando a estrela briga na pavileira E o da nove acordar na beira-mar Vem aqui a canção da goiabeira Vem da lua no mar do praxeira No convite do bobo no baiano Nas flores da calda do baiano Sando em barco do areque Viva a luta Andaluz e gigante Vem a fé Vem a fé no azul que tá no frevo Que a lua é a cor da alegria Nunca falam, não vem de sem receio Galope de Olinda pra Bahia Vem a fé no azul que tá no frevo Que a lua é a cor da alegria Nunca falam, não vem de sem receio Galope de Olinda pra Bahia Vem da lua no mar do praxeira Vem da lua no mar do praxeira Cheiro de mel E o vento traz Cheiro de mel E o vento traz cana a caiã Na lá do vale da colina É recundada na moenda da usina Vem a fé no coração, menina E corpo cada vez sempre mais linda Neste riacho que eu quero beber Nas tuas curvas vou me perder Quero ver o chão Quero ver o chão Menina nossa linda barbalha Lábios de açúcar, beijos de mel Mas a corrente que está ali no véu Quero ver Olha minha rainha Olha Priscila Chegou minha rainha E isso aqui é Beijo pro Mostra pra você Ela é um encanto É minha paixão É a mulher mais linda Desse San João É minha rainha Quem é? Priscila Arrasa Priscila É show minha rainha Simbora Priscila É show Toca, toca, toca Toca, toca, sanfoneiro Que ela vai dançar Com seu charme e elegância Vai te conquistar Quadrilha, trilha, junina Agora com prazer Mostra pra você Ela é um encanto É minha paixão É o quê? É a mulher mais linda Desse San João É minha rainha Priscila É nossa rainha Faz esse povo Vibraram no choro Arranhar Tchau Tchau